Fala Grosso Fala Grosso Os bonecos tão pirando em reportagem Maquiagem, picaretagem Fala sério, aí já é vandalismo Vou seguindo no sapato a abordagem Sem deixar eles plantar na minha bagagem Dá pra ir na cara e na coragem Mas com meu time eu nunca tô na desvantagem O que tem de gente falando bobagem? Mocci, moque do papagaiagem Comprou, pagou, não leu a embalagem Na moral, tá de pombagerice Eu bato palma pra quem tá botando a cara Coisa rara, estudando para Torna clara a intenção da máquina E o que ela representa na internet ou na rua Opção é sua, cara limpa ou mascarado Não recua, tô legal de palcatrua O recreio continua Papo reto, pai, lustro e grampinagem Nós quer de volta nossa porcentagem Tile e Willi, vocês tão na hidromassagem E o time tá ganhando quilômetros Não vai ter caô nem sabotagem O retorno é de Jedi na reciclagem Sem politicagem vou pedir passagem E dizer agora chupa essa manga Chupa 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 Fala grosso, mas depois freia na thumb Fala grosso, mas depois freia na thumb Pão coroa agora chupa essa manga Chupa Fala grosso, mas depois freia na thumb Fala grosso, mas depois freia na thumb Pão coroa agora chupa essa manga Chupa Nananana Nananana Nananana... 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 Isso tudo são coisas de dd... Dd Elite pra Dtupar, entendeu? Isso tudo são coisas de delites pra deturpar, entendeu? 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 Coisas de delites pra deturpar. Pa, pa, pa. Pa, pa.